Oi Xuxu, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Nathalia e a Victoria e bem-vindos para mais um vídeo rotineiro de trollagem. Hoje, o que eu vou trollar vai ser o golpe de ETI do meu namorado. A trollagem vai ter a ver com absorventes e eu vou deixar mais explicadinho pra vocês. Vocês vão entendendo com o decorrer do vídeo, porque agora eu tô meio atrasadinha pra ir pra escola, né? E eu vou chegar pra ele falando que eu vou fazer um daily vlog e tal, né? Que como de casa até a escola é meio pertinho, vou falar que ele vai ter que ir continuando a gravar pra mim. Vai continuar com um vídeo normalzinho de daily vlog. Aí, o que eu vou fazer? Vai ter a ver com absorvente, né? Vou fazer uma coisa bem legal, mas que vocês só vão poder saber no final do vídeo junto com ele. E eu vou querer que ele passe vergonha mesmo, que conforme ele vai andando com o golpe, as pessoas vão dando risada, vão comentando. Então é isso, vai só uma explicadinha mesmo, que conforme vocês vão assistindo, vocês vão entendendo, entendeu? Então é isso aí, gente. Eu vou lá começar a fazer os negócios. Vai ter absorvente, né? Imagina, né? Já já volto mostrando pra vocês como é que vai ser, tá bom? Beijo. Oi, Chichu! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Nathalie Victória, então vamos pra mais um vídeo aqui no meu canal. O vídeo de hoje vai ser diferente, vai ser realmente um daily vlog dessa vez, e vai ser o seguinte, tô indo pra escola agora e tal, né? Eu vou gravar pra vocês aqui, e depois de terminar de gravar, o Leonardo vai continuar esse vídeo pra mim, entendeu? Ele vai gravando o dia dele, eu vou mostrar aqui minha manhãzinha, e ele vai continuar o dia inteiro dele gravando. Tá preparado? Nesse momento agora, eu acabei de acordar, que ela... É um vídeo de surpresa, gente, ele não tava sabendo nesse vídeo. É, eu dormi na casa dela, falou que tava gravando daily vlog, e o quê? Ela falou que tô gravando, aí eu não entendi mais nada. Mas é isso aí, você só vai continuar gravando. Eu acabei de acordar, rapaziada, eu acho que eu vou voltar a dormir ainda. Não vai não, gente. Então, tipo assim, se ele for na academia hoje, se ele for no mercado, ele vai gravando pra vocês, e é isso aí, entendeu? Entendi. Tudo que você fizer, você vai gravando pros meus chuchuzinhos, e é isso aí. No final vai ter uma surpresa pra ele, tá, gente? E vocês vão ter que ficar bem ligadinho, que só vai mostrar no final do vídeo. Então você vai ter que ficar cuidando deles. Ficar aqui, gravando, depois eu tenho que voltar pra sua casa. Assim que eu sair do carro, você vai falar assim, gente, tal, não é o meu dia, e é isso aí, vai ser um daily vlog em conjunto. Entendi. Eu faço uma parte, você faz a outra. Tá bom. É pra gravar tudo, você entendeu? Entendeu. Porque o daily vlog tem que ser o dia inteiro, mostrando o que eu tô fazendo, e agora vai ser você. Tudo que você fizer, você vai falar assim, hoje chuchuz, agora, nesse momento, eu tô fazendo tal coisa, então não é isso aí, entendeu? Eu tô acordando ainda, mas eu entendi, tá? Tá bom, então. Mãe, eu vou pra escola, chuchuz, eu também vou pro colégio agora, né? Eu vou pro colégio muito cedo, véi. Eu vou pro colégio muito cedo, você é doido. E ele vai continuar gravando, então beijo, Bê. Beijo, mô. Fica com Deus, tá? Tchau, chuchuz, um beijo, fui. Então tô indo, chuchuz, beijos. Beijo. Bom, rapaziada, logo é o seguinte, eu não tô entendendo nada do que o Senacho tá fazendo, só que ela falou que iria fazer um daily vlog em conjunto, tá ligado? Ela começa, eu faço o meu dia e depois ela faz o dia dela. Então vamos ver no que isso vai dar. Eu tô indo pra casa agora que eu tô morrendo de sono, tô até com voz de sono, tô com voz rouca. Só que, meu amigo, ela falou pra mim gravar tudo, tudo que eu fazer hoje, tá ligado? Só que, véi, eu vou chegar em casa, eu vou capotar, mano. Eu vou dormir até 3 horas da tarde e depois disso, eu vou tomar um banho e depois eu vou começar meu dia, véi. Eu tô morto, sério. Porque, tipo assim, ela acorda muito cedo pra ir pro colégio, tá ligado? Eu não entendo, véi. Ela se arruma pra caramba e tudo mais. Então ela acorda muito cedo pra se maquiar, pra fazer cabelo, pra trocar de roupa, pra tomar banho, sei lá o quê. E, véi, eu acordo destruído toda vez. Rapaziada. Minha namorada é uma bista. Eu tô acordando ainda. Eu acabei de parar aqui perto de casa pra comprar pão e, mano, ela é muito bista, véi. Rapaziada, olha o que ela fez com o meu carro. Ela colocou um monte de absorvente, tipo, meio que usado, sabe que não é usado? Mas, tipo, tem... Parece que é usado, mas acho que é tinta, tá ligado? Meu, esse ano não esperou nem eu acabar de acordar, véi. Nem eu acabar de acordar. Mano, é sério, eu tô acabando de acordar. Na hora que eu vi isso aqui, véi, eu falei, mano, mentira, que você tá fazendo isso? Sério, de manhã, eu faço tudo pra ela, véi. Eu levo ela pra escola. Mano, tá ligado? Eu só ajudo, mano. E ela só sabe me trollar. Eu nunca trolei ela. Ela só sabe me trollar. Me fala como que eu venho com o carro assim, lá da casa dela, até aqui perto de casa, com um carro cheio de absorvente pintado, que parece ser usado. E eu só vi porque eu precisava pegar um negócio aqui no porta-mala e tá cheio desse negócio aqui. Ai, meu Deus. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Tomara que eu fujo do meu carro. Ó, tá ficando tudo coisado. Nossa, amor, você vai me pagar. Olha isso aqui, véi. Bom, já tirei o que deu pra tirar, mas ficou isso aqui, ó. Isso aqui não vai sair. E essa cola aqui, eu vou ter que tirar com outra coisa depois que não tá saindo. E essa tinta aqui, ó, ferrou, véi. Em vez dela pintar primeiro as coisas e depois colar, não, ela quer pintar já grudado no carro. Amor, eu acho que você não bate bem na cabeça, sério. Por isso que você falou pra mim gravar, porque você ia saber do jeito que tava aqui. Ai, meu Deus do céu, velho. Não dá pra criar nas coisas que você ainda pensa. Não dá, não dá. Eu acho que aqui deve estar ventando. Eu vou lá comprar um pãozinho, chegar em casa, e, velho, aí eu me explico, eu vejo se dá pra sair aquele negócio vermelho que tá ali, ou eu ligo pra ela, vejo com o que que ela pintou, sei lá. Mas vamos partir pra casa. Ai, ai, acabei de chegar aqui em casa, mano. Tô com sono ainda, mas não tanto, tá ligado? Eu vou tomar um banho, resolver algumas coisas aqui e depois eu acho que eu vou lá pra casa da Nath, porque eu acho que a trollagem era pra mim ficar andando com um carro cheio de absorvente, tá ligado? Só que como eu já fiz isso, né, tipo, já andei, já fui na padaria e depois que eu fui ver, eu acho que o daily vlog que ela queria fazer era mentira. Então, acho que eu vou ir direto pra casa dela pra falar pra ela que eu fui pego na trollagem dela. E outra, ela mandou mensagem pra mim no celular falando o seguinte, amor, você viu os absorventes que eu coloquei no carro? Alguma coisa do tipo, sabe? Tipo, absorvente usado falando que o Golf GTI tava com a menstruação, tal. Aí eu, amor, não vi nada não, não vi. Ela, ué, como assim? Aí eu mandei foto de trás do carro pra ela, tipo assim, sem nada, tá ligado? Só com aquelas manchas de tinta. Aí eu falei, amor, tá doida? Você pintou meu carro? Aí ela falou assim, ué, como assim? Não tá aí? Aí eu fingi que nada tinha acontecido, tá ligado? Aí ela pensa que a trollagem deu ruim, só que deu bom, tá ligado? Só que eu tô, tipo, trolando ela na trollagem dela. Eu falei que não tinha dado certo, que quando eu andei de carro, deve ter saído, deve ter escapado. E ela ficou, tipo, mó triste, tá ligado? Pra mensagem. Ela falou, ah, a trollagem não deu certo, vou ter que fazer outra coisa. Eu, não, não, não. Mas, tá ligado? A trollagem dela meio que deu certo, só que ela não sabe. Então eu vou tomar um banho aqui, vou arrumar as coisas aqui em casa, que eu acabei de chegar também. E, velho, vamos partir pra casa dela pra me contar pra ela o que que realmente aconteceu. Demorou? Bom, rapaziada, acabei de sair do banho, mano. Tô até com o cabelo meio molhado. Como a Nath me pediu pra eu fazer um daily vlog, tipo, ela mostrou a parte dela e eu mostrou o meu dia, e eu já saquei que ela queria que eu fizesse um daily vlog só pra me mostrar a reação das pessoas. Ao ver um monte de absorvente no meu carro, eu não vou sair, tipo assim, eu vou sair, mas, tipo, eu vou fazer coisa chata, sabe? Eu vou ir no banco, fazer um monte de coisa e não pode nem gravar. Então eu acho que eu vou fazer essas coisinhas que eu tenho pra fazer e depois eu vou na casa dela falar pra ela que eu já sabia da trollagem. Não que sabia, né? Que eu fui pego no meio do caminho. Deu certo a trollagem dela, só que ela não sabe ainda. Então, eu vou fazer essas coisinhas e depois eu vou pra casa dela e eu quero falar pra ela que eu fui pego na trollagem, só que ela não sabe e eu não sei como que eu vou dizer isso. Tipo assim, falar, amor, se a trollagem deu certo, mas eu falei que não deu só pra mim não ficar com cara de tacho. Então, eu vou mais ou menos dizer isso pra ela. Eu quero ver a reação dela, tá ligado? Porque eu vou estar meio que trolando ela na trollagem dela. Bom, agora eu vou partir fazer minhas coisas e quando eu for indo pra casa dela, eu volto com vocês, demorou? Bom, rapaziada, simplesmente, mano, eu abandonei tudo e dormi. Sério. Eu capotei, eu deitei aqui no sofá, tipo, todo de mau jeito mesmo e dormi. Pode ver que eu tô até com cara de sono. E, velho, eu acordei com um monte de mensagem da Nath mandando mensagem falando que eu tinha que ir pra lá por causa que ela queria finalizar a trollagem dela, tá ligado? E, mano, eu dormi e tomara que ela não esteja brava comigo. Na verdade, eu que tenho que estar bravo com ela. Ela me trollou, deixou um monte de absorvente no meu carro, sujou tudo, cheio de tinta, só que ela não sabe, ela não sabe que eu sei disso. Eu falei que tinha voado tudo quando eu andei. Agora eu vou pegar o carro, vou lá na casa dela e vamos ver o que ela vai falar sobre isso. Se ela vai me contar sobre os absorventes e qual que vai ser a reação dela, tipo, de eu falar que eu não sei de nada, que voou e eu não vi absorvente nenhum. Até porque eu levei ela pro colégio e todo mundo que tava lá na frente do colégio dela ficou zoando com a minha cara. Mano, tá cheio de absorvente, mano, cheio, cheio. Mas agora sim, vamos acordar, tomando a casa dela e eu quero ver o que ela vai me dizer sobre essa trollagem. Chegamos aqui onde tudo começou. Eu saí daqui com sono, saí de manhã, ela me acordou cedo e eu voltei com sono porque eu acabei de acordar, né? Oi, bebê. Oi, mãezinha. Eu quero beijo. Quer beijo? Demorei muito, né? Mãe, você demorou. Eu deixei a comida aí pra você comer. Não deixei comida. Mas já deve estar tudo gelado, tudo dura, com carne velha, a salada murcha. Mãe, a comida é gostosa. Eu demorei muito, bem? Demorou. É que eu dormi. Menino, não dá assim com você, Leonardo. Por quê? Você dorme, eu te acordo, você sai com sono, meio sonolento, aí você dorme a manhã inteira, eu mando mensagem, você não responde, chega em casa tarde da noite e tá com sono ainda, meu. É que eu durmo um pouco. Amor, não dorme, você dorme muito. É que eu tenho um outro sonho. Eu que dormo um pouco. Eu sou panda. Não, é bonitinho o panda. Ô, Bê, e essa trollagem sua, amor? O que que aconteceu? Ah, amor, é pra ser bem legal, sabe? Era? Era pra ter um absorventão, assim. Às vezes você viu quando a gente tava saindo de manhã? Eu não vi nada. Tinha umas pessoas olhando assim pra trás e dando risada, sabe? De mim? É, do carro. Tinha um absorventão, gente. Então, muito engraçado, mas infelizmente os ventos sopraram, absorvente, ele ficou em algum lugar da rua aí. É triste, né? Mas isso foi o que eu te disse. Porque o absorvente ficou? Ficou, amor. É, é. Falei pra você, rapaziada, ela não sabia. Tipo, eu contei pra ela por mensagem que eu não tinha visto absorvente nenhum. Mas mentira, amor, eu passei na padaria. Tá com papão. Ai, que um absorventão com sangue lá. O absorvente usado, amor. Tava usado. De tinta vermelha. Não chora, Bê. De tinta vermelha, amor. De tinta. Você põe sua tinta no carro. Menina, você não põe põe sua tinta no carro. Como é? Você tem que põe sua tinta no absorvente depois colada. Não tinta no carro que sujou tudo o carro. Você põe na padaria com absorvente? Eu põe na padaria com absorvente no carro, amor. menina besta. Mô, você tá chorando, chorando. Mô, você acredita que foi absorvente? Eu fui na padaria comprar pãozinho. Mô, você sabe por que eu não contei pro mensagem antes? Porque eu fiquei triste de manhã, sabia? Por quê? Quando você me deixou no colégio, amor, o absorventão tava atrás. Você é muito besta. Mô, mas sabe o que acontece? Eu não queria contar que deu certo a tua lésia. Tava com vergonha. Mô, É sério, amor? Eu falei assim, voou o absorvente. Eu pensei que tinha voado. Eu fiquei triste por não ver a mãe. Eu falei assim, nossa, mãe. Eu queria fazer uma trollagem tão legal com o absorvente atrás do carro e o vento sofrou o absorvente. Aí eu fui falando, amor. Eu fui falando assim, ah, eu não vou gravar o Daily Vlog porque a Nath queria que eu ficasse andando com o absorvente. Mas assim que eu vi o absorvente, eu já arranquei tudo. Não fiquei andando com o carro assim, não. Mô, o pior é que eu pensei assim, depois você falou que tinha caído. Eu falei assim, nossa, mano, eu devia ter previsto que o absorvente ia cair, né? Eu falei, andando acelerando, o absorvente vai voar e vai ficar um absorvente no meio da rua e não vai dar certo. Aí quando você mandou só aqueles furinhos assim, vermelhinhos, eu falei assim, puta, não deu certo, amor. Verdade. Ai, eu fiquei bem triste de amanhã, amor. Meu dia já não fez mais sentido. Porque eu senti minha vida, minha amanhã era fazer você andar com o absorvente assim, sabe? Mas eu tirei, amor. Eu parei na padaria e tirei. Mas tinha, gente, olhando? Muitinha, claro. Um monte de gente na padaria quando eu parei. Mas o que você pensou? Eu tinha, eu fiquei tudo no olho. Você viu que de manhã você me deu as roupas assim? Aí você ia levando, amor. Eu falei assim, vai aparecer, vai levar roupa lá atrás e ver o outro. Eu, não, amor, deixa que eu levo essas roupas. Eu vi, você nunca é gentil comigo. Agora você foi. Nossa, mano, não foi assim. Deixa eu agente. Mentira, você é gentil, você fica comigo. É, fez. Mas eu fiquei com medo de você ir lá levar. abusiva e absorvei tão, amor. Aí eu fui se levando a roupinha assim, ó. Amor, mas acredita que tava tão colado, mas tão colado que a cola dele tá tudo lá no carro ainda pra você tirar. Sério? Aham. Vamos colocar outro? Não, a finta saiu. Eu lavei e saiu, mas a cola não. Nossa, amor. Não tem graça, menina. Tá lá tudo zoado o carro. Mãe, o que você fez só quando eu vi? Falei, vou te matar. Mas aí eu falei assim, nossa, por que tem absorvente aqui, amor? É, claro que eu sabia que era você, né, amor? O que mais seria? E o Daily Vlog de manhã foi o melhor, né, amor? Ai, amor, você só inventa. Não, eu indo pra escola e ele assim, amor, mas como é que você quer fazer um Daily Vlog? É cinco minutos da sua casa até a escola. Não, amor, confia, vai dar certo. É, eu vou perguntar como que vai fazer um Daily Vlog se você tá lá e eu tô aqui e eu tô com a câmera aqui. Ei, gente, mas foi legal, amor. Deu certo, amor, deu certo. Com dor. Bom, agora ela vai terminar a parte do vídeo dela porque a minha já foi bem humilhada hoje. Bê, toma, é toda sua. Ai, eu tô chorando. Então, Chuchu, pode rir de mim, menina. Pode rir. Todo mundo já riu, agora você, eu devia ter falado que eu não, que eu não, que eu não deu certo a sua lá. Deu sim, amor, deu tudo certo. Sabe que eu te amo, né? Eu sinto. Ai, muito obrigada. Não, eu sou fraquinho. Troca de baixo. Então, Chuchu, essa foi a trollagem de hoje. Ele andou com um absorvente no golpe GTI. Ai, que uma besta. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixa o quê? Não deixa o like, deixa o dislike. Não pode, amor. Eu sou o principiante ainda. Então, deixa o like, gente. Comenta se vocês gostaram da trollagem. e querem mais as pessoas que pedem trollagem. As pessoas são malvadas. Elas pedem trollagem com o Léo. Não pedem trollagem, não. E eu faço. Não faz nada. Que é muito engraçado. Pode parar, pode parar de fazer trollagem. Ei, gente, eu tô com medo quando ele quiser fazer o troco. Nossa, eu quero só ver. Vai ter troco, vai ter troco. Ele falou que ia colocar cocô no meu tênis e esperar eu pisar e vai depois... Como? Não vai. Mas então é isso, Chuchus. Deixa o like. Comenta se vocês gostaram, se acharam criativo e tal. Comenta se querem outra. trollagem e dê ideias também pra mim fazer trollagem. Pode fazer assim, não, não. Tem que ser sim. Então é isso. É isso, é isso. Então, rapaziada, o vídeo foi esse, mano. Espero que vocês tenham gostado. Deixem muito like como ela falou e também se inscrevam no canal que esse canal é novo e ela tá com tudo, demorou? Então, um beijo, Chuchus. Tchau. Tchau. Tchau.